TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros time para esse jogo de sábado para sair com o título? O que nós fizemos nos outros jogos, não podemos mudar, não podemos deixar de jogar da maneira que nós jogamos, nós temos o apoio do torcedor, o torcedor tem nos apoiado bastante, o torcedor tem nos ajudado, então esse é um dos fatores que tem feito com que os atletas cresçam até mesmo dentro de casa, então nós temos que aproveitar esse fator casa, já que nós conseguimos com toda a competição bons jogos, vitórias dentro de casa, é uma oportunidade que nós temos, mas isso daí não é a certeza de ser campeão. Eu acho que você perdeu o Felipe Guedes, o Alton Lincoln, Matheus Silva, Douglas Dias, quem é que volta desse time que foi quebrado em Fortaleza? É difícil, até o Maico, nós perdemos também, o Maico está com um problema no ombro, talvez é fratura, é mais um atleta que nós estamos perdendo, mas eu entendo que todos esses que entraram, todos esses que estão à disposição, já deram conta do recado em outras ocasiões, e agora acredito que não vai ser diferente, o importante é nós termos os pés no chão e acreditar que nós somos capazes de conseguir o título respeitando o adversário, mas nos impondo dentro de casa. Ok, portanto, valeu. TV Artilheiro Tchau, tchau. Obrigado.